Tá Bombando Tendel, escrevi o nome dela Na aba do meu chapéu Alegria tá com tudo Mandei abrir a porteira A paixão pulou no peito Putuquei, subiu poeira Tá bombando, tá bombando Tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete Meu som tá que nem chiclete Tá na boca do povão Tá bombando, tá bombando Tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete Meu som tá que nem chiclete Tá na boca do povão Sérgio Corrêa e Paulinho Tá bombando Tá bombando, tá bombando Tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete Meu som tá que nem chiclete Tá na boca do povão Tá bombando, tá bombando Tá subindo poeirão Tá subindo poeirão Tá na ponta da raquete Tá na ponta da raquete Meu som tá que nem chiclete Tá na ponta da raquete 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 Obrigado.